Doutor, queria te perguntar também de oxandrolona, que, cara, no seu Instagram você já postou oxandrolona pra recém-nascido, pra idoso, pra grávida, pra deficiente, oxandrolona pra... Caraca! Pô, bebezinho, de 120 quilos. Esse não precisa prescrever, não precisa prescrever. E acho que foi recentemente que você fez um curso de oxandrolona pra mulheres, né? Um livro, acho que foi ou foi um curso? É, eu tenho uma aula online, né, de oxandrolona pra mulheres e agora na semana que vem vai chegar o livro de oxandrolona pra mulheres, terapêutica estética. E oxandrolona, assim, por muito tempo a gente sempre escutou que é droga de mulher, que é fraquinho, que é tic-tac, pode mandar, que não dá nada, pré-treino, não dá nada. Qual que é a sua visão sobre oxandrolona? Eu queria que você falasse também um pouco depois sobre oxandrolona pra mulher, que a gente raramente fala aqui sobre droga pra mulher, acho que é interessante a gente abordar um pouco. Dos esteroides anabólicos, existem meios, por exemplo, né, de você, existe uma metodologia de você digitar as palavras certas, do jeito certo, né, pra você jogar nas bases de dados científicas pra ela te trazer esses estudos, tá? Que nem se ela falasse russo, eu tenho que escrever em russo, né, pra poder fazer isso. Uma linguagem de programação pra fazer isso. Fazendo isso de uma forma estruturada, que é como se deve fazer pesquisa, nas grandes bases de dados científicas, Mas a oxandrolona é o esteroide anabólico que mais tem estudos, e mais tem estudos de boa qualidade, e mais tem estudos de longo prazo. Então é o esteroide hoje que é melhor estudado, do ponto de vista clínico. Tem estudo, por exemplo, de acompanhamento de 5 anos. Caramba. De oxandrolona. Caralho. Então tem estudo, por exemplo, com 80mg de oxandrolona em cara que tem hepatopatia. Tem vários aspectos diferentes, né, do uso da oxandrolona. Por que que eu gosto da oxandrolona? Justamente por causa disso. O respaldo é muito grande, e é um esteroide que tem uma adequada segurança clínica, e que tem uma eficácia comprovada. Então, por isso que eu acabo gostando. E como ela tem um padrão de que ela não aromatiza e não vai aumentar o seu DHT, por exemplo, né, então os efeitos de aromatização, de você aumentar, por exemplo, como a testosterona acontece, ou os efeitos de aumentar o DHT, por exemplo, você não tem oxandrolona. Você tem estímulos no receptor androgênico? Sim. Se eu der 30mg de oxandrolona pra uma mulher, cara, ela vai ter androgenização. Não é porque ela é pouca, ou seja, a relação, o quanto que ela é androgênica, o quanto que ela é anabólica, ela é muito mais anabólica do que androgênica. Então, se a testosterona fosse 1 pra 1, a oxandrolona seria mais ou menos na casa de 10 pra 1. Então, por isso que ela é usada em idosos, por isso que é usada em criança, por isso que é usada em mulheres, justamente porque são populações que você não pode androgenizar, e que você também não pode, por exemplo, aumentar o estrogênio, por exemplo, na pós-menopausa. Mas se aumentar o estrogênio da mulher, você pode favorecer um câncer de mama, por exemplo, né? Então, é mais por isso, assim, né? E a galera acha que a oxandrolona, por ser seguro, por você ter comprovação, que também é balinha. Você fala, cara, não é bem assim também. Você pegar, o pessoal chama de low dose 10mg pra mulher. 10mg de um androgênio pra uma mulher são 70mg na semana. A dosagem masculina é entre 70 e 100. Ou seja, eu tô dando o suficiente pra uma dosagem de homem pra essa mulher. Então, provavelmente, ela vai ter androgenização. Algum grau de 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 androgenização.